Quer apresentar resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E no vídeo de hoje do canal, é claro, projeções do São Paulo para 2024 e mercado da bola. Então vamos embora para o vídeo. Neves ou Luan, pode ficar um ou outro, mas os três têm contrato, Luan, Mendes e Neves. Então não é dispensar, é tentar envolver em negócios, né? Então, mas assim, Dorival, os volantes do Dorival que acabaram a temporada voando, Pablo, Alisson, Luiz Gustavo vem. Negrucci ele gosta muito, subiu que já estava no banco ontem. Começou os altares, você viu? Que tem uma dinâmica, uma... Mas assim... Ele não é bem em volante, é um segundo volante. Mas ele é frágil fisicamente. Ontem ele entrou como meia, né? Ele entrou como terceiro. Sim. Como se fosse no lugar do Michel ou do Nestor. Isso. Ele até pode jogar ali, vai. Então, assim, de fato, chegando Luiz Gustavo, saindo esses três, se sair Luan, Neves e Mendes, vem mais um de qualquer forma. Tentava o Martins no América, os caras estão pedindo demais, já tem 29 anos, Dorival não se empolga tanto, recuaram um pouco no Martins no América. Douglas Reisbrito, como é possível que depois de um ano de contribuição imensa da torcida com as rendas, só ontem que nem tinha tanta gente, 36 mil, deu 2 milhões e 400 mil, com contribuição imensa da torcida com as rendas, prêmio pelo título, que o São Paulo ainda tem a salário atrasado, o que está sendo feito no dinheiro do clube? Então, essa é uma conta difícil de fazer, meu caro Douglas, mas é uma pergunta que eu também me faço, porque o São Paulo, a galera estava lembrando de na arquibancada, só na final, o São Paulo abocanhou 21 milhões de renda, mais 70 milhões da premiação pelo título. Mas as rendas aí, que num dia, como ontem, que é um público mais ou menos, deu quase 2 milhões e 500 mil de renda. De fato, é uma pergunta, não vendeu ninguém, é verdade, mas é uma pergunta pertinente. Não estamos falando aqui de dívidas altas, estamos falando de uma dívida com um banco que é de 500 milhões e não consegue pagar. Estamos falando da dívida com o Elenco. Sim, sem dúvida. Então, isso, para mim, é surpreendente também. Eu acho que é uma das principais perguntas necessárias ao Cazares, embora ele vá desconversar um pouco, mas sim, até por conta dessa reeleição sem adversário e tudo mais. Viram o Thiago Maia cochichando no ouvido do Dorival? Será que ele falou que quer sair daqui? Todos os jogadores do Flamengo cochicharam, né? Os garotos gostam dele. Todo mundo cochichou. Todo mundo fala que o Thiago Maia foi titular com o Dorival. Não acho que seja hoje um volante com as características que o São Paulo precisa. Acho ele mais lento. Mas o Filipe Luiz cochichou, o Dorival até respondeu sobre o Filipe Luiz na coletiva. Outros jogadores cochicharam também. O Everton cochichou. Ah, o Everton Ribeiro. De novo, não acho nem Thiago Maia e Everton Ribeiro os nomes para o São Paulo. Boa onda, o que o... Peraí, qual é o nome dele? Passou aqui, falou que estava ontem no setor anal de Tironi, hein? Pretendi ir no próximo encontro de cerveja lá. Todos os convidados, menos o Fábio que falou que eu não entrei no futebol. Você não vai entrar não, você vai ser barrado na porta. Jean-Henri, que não admissiu vender os moleques da base. Deixaram o Luan sair para apagar uma bala de um volante que foi rebaixado com a pior defesa da história dos pontos corridos e outro volante de 36 anos. Ele está falando da questão do Luan. O Jean-Henri. Ah, eu tenho... Eu acho que sim, eu acho ruim se desfazer do Luan, que é um cara que é bom jogador e tem história, mas vamos combinar que desde a renovação ele foi uma enorme decepção. É, ele teve alguns bons momentos, poucas partidas. Parecia que ele ia emplacar depois de jogar contra o Botafogo aqui, substituiu o Pabllo, depois se machucou de novo. A questão é a seguinte, para mim, depois dessa temporada, a caneta tem que estar na mão do Dorival e não na direção. Se o Dorival entender que o Luan, o Mendes e o Neves não se encaixam, eu acho que ele tem hoje a autonomia para decidir essa situação, negociar e tal. Ele conquistou isso com o título da Copa do Brasil e com o trabalho dele. Agora, se for uma impressão da direção que nunca foi muito com a lata do Luan, de outros caras, aí eu acho errado. Se for o Dorival, eu toco. Lucas Moura já tem as primeiras conversas em andamento com o São Paulo para a renovação de contrato. Renovação de contrato, três anos. O São Paulo quer oferecer ao Lucas Moura três anos de contrato. Quer oferecer para ele também uma questão salarial que seja compatível com o que ele talvez tenha, se viesse uma proposta no futebol europeu. Vai ser o maior salário, sem dúvida nenhuma, no São Paulo. Vai ter toda a bonificação. Então, o São Paulo, próximo passo dessas conversas que estão cada vez mais evoluindo, e as primeiras conversas evoluíram bastante na questão de você encaminhar uma renovação de contrato, agora bate na questão financeira, bate nessa questão de premiações, de luvas, de salários, que o São Paulo vai discutir com o Lucas. Há otimismo dos dois lados? Há otimismo. E o que deixa o São Paulo mais seguro é o fato de não ter nenhuma proposta. O Lucas não tem nenhuma oferta oficial em mãos. Tem, são sondagens. Então, sondagem por sondagem, você vai quem quer te contratar. E, no caso do São Paulo, pega aquela coisa do coração, aquela coisa que ele está vivendo, a família, o amor, o carinho, tudo que ele viveu nesse final de ano e a conquista da Copa do Brasil com o São Paulo é algo que ele não teria em lugar nenhum do mundo neste momento. Eu quero ter que ir para um clube e construir toda uma história. É um jogador de 30 anos. Aqui a história já está construída e consolidada. De um moleque que se forma na base, de um moleque que sai daqui campeão, volta depois de 10 anos, quase 10 anos, e é campeão de um título pela primeira vez, um título nacional pela primeira vez e ele sendo protagonista na reta final dessa competição. Então, é algo que ele não vai viver em lugar nenhum e o São Paulo aposta muito nisso e sabe que ele está muito mexido e, enfim, está totalmente envolvido com o São Paulo e muita gente aposta que vai rolar essa renovação antes da virada do ano, para o São Paulo anunciar, enfim, esse novo contrato, aquela coisa toda e o Lucas ser a grande cereja do bolo para 2024. Um time competitivo que vai ter libertadores, vai ter todas as competições e, assim como eu falei do Palmeiras agora há pouco, já vai ter essa decisão de Supercopa do Brasil. Um jogo único, 2 de fevereiro, Palmeiras e São Paulo. Um jogo que é recheado de expectativas e, sem dúvida nenhuma, uma atrativa. O Abel nessa permanência no Palmeiras e o Lucas Moura também renovando o seu contrato com o São Paulo. Agora, fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, queria te atualizar sobre as últimas do Tricolor. A principal novidade da sexta, Beraldo recebeu outra oferta, agora do Zenit. O time russo sugeriu 18 milhões de euros, pelo menos foi essa informação que o São Paulo vazou. Conversei com uma pessoa do staff do Beraldo, a pessoa me contou que a oferta é de 16 milhões de euros e com pagamento em muitas parcelas. Eu perguntei, mas então por que o São Paulo vazaria esses 18 milhões de euros? A resposta que eu obtive é de que o São Paulo está tentando forçar o Leicester, da segunda divisão do futebol inglês, a melhorar sua proposta. É importante contar para vocês que o Beraldo prefere jogar no Leicester do que no Zenit, até por causa das restrições ao futebol russo e para também não se esconder. Nicola, mas o Leicester está na segunda divisão do futebol inglês. Verdade, mas o Leicester é hoje o favorito ao acesso, inclusive o primeiro colocado da Championship. Se o Leicester melhorar sua oferta e se aproximar dos 20 milhões de euros, deve acabar havendo o negócio. 20 milhões de euros hoje equivalem a quase 107 milhões de reais. O Tricolor precisa desesperadamente de dinheiro. Não só para pagar contas, para acabar com as dívidas com os atletas, mas também para pensar em reforços. Por reforços podemos falar de Raul Gustavo. Não, Raul Gustavo, não. Raul, Pedro Raul. Centroavante, que já passou pelo Goiás na temporada passada, foi muito bem. 26 gols em 50 jogos. Pedro Raul acabou contratado pelo Vasco, não conseguiu ir bem e se mudou na metade do ano para o Toluca do México. No futebol mexicano, ainda em fase de adaptação, são 18 jogos e 4 gols. São Paulo procurou os representantes do Pedro Raul para entender quais condições poderiam ser viáveis. O Tricolor gostaria de ter o Pedro Raul por empréstimo para o lugar do Erisson. O Erisson vai voltar para o Botafogo, o Pedro Raul seria o reserva imediato do Caleri. Até por isso, não investir dinheiro seria importante. Resta saber se o Toluca vai aceitar. Se o Toluca exigir uma negociação em definitivo, a ideia do São Paulo vai ser tentar colocar jogadores basicamente o que tem feito nas tratativas pelo Martínez do América e também pelo Ferreira, atacante do Grêmio. O São Paulo tem uma série de atletas que não interessam ao Dorival para o próximo ano, entre eles o Gabriel Neves, o Luciano, também o Luan, Fulante e Axel Mendes. Se algum desses atletas interessa, pode pintar negócio. Ah, só mais um detalhe importante. Nessa sexta-feira, o presidente Júlio Cazares foi reeleito para mais três anos à frente do tricolor. Nem houve candidato de oposição. A oposição alega que perdeu o prazo. Enfim, não haveria a mínima chance de um candidato de oposição vencer. Na entrevista pós-eleição, o presidente Júlio Cazares disse que o Rames fica. Continuo com a minha informação de que se houver uma possibilidade, o tricolor vai tentar a rescisão de contrato com o Rames. Relação entre Rames e Dorival Júnior é bastante ruim. Agora, sobre Casemiro, informação importante. Vários veículos de comunicação na Inglaterra estão afirmando que Casemiro está na lista de jogadores que podem ser transferidos, que podem ser vendidos pelo Manchester United. Inclusive, já se especulava que ele poderia jogar no futebol saudita. Quero trazer um acréscimo em cima dessa informação. Outro dia, um amigo meu esteve com o Casemiro e viu no Casemiro uma vontade muito grande de jogar no Bayern de Munique da Alemanha. Importante contar para vocês que o Bayern deve ter, a partir da metade do ano, Xabi Alonso. O Xabi hoje é técnico do Bayern Leverkusen, faz campanha muito boa e é o mais cotado para assumir o Bayern de Munique. E existem tratativas para que o Xabi chegue ao lado do Casemiro na metade do ano no gigante do futebol alemão. Se os números da última transferência se repetirem, 70 milhões de euros do Real Madrid para o Manchester United, São Paulo fatura algo na casa dos 11 milhões de reais. É que o tricolor tem, pelo mecanismo de solidariedade, 3% do valor de qualquer negociação que envolva o Casemiro daqui até a final da carreira do jogador. Bora falar agora! Vamos aí falar de Mercadão, né? Sua novidade aí do legal com a sua Casemiro. Se o Casemiro for vendido novamente do Bayern de Munique, novamente o São Paulo vai ganhar uma graninha. Será muito bem-vinda. Casemiro que continua dando frutos ao tricolor financeiramente. Vamos ver, vamos aguardar. É mais um dinheiro que entra, o São Paulo passa por dificuldades financeiras, o próprio Casares ao vencer e conseguir sua reeleição falou sobre o assunto. E se não conseguir vender o jogador, o balanço deve terminar deficitário. Então, que é uma caminhada a longo prazo e tudo mais. Aquelas histórias do Casares que fala muito bem e realmente optou-se por resultado esportivo. E aí o financeiro ficou boquinha, apesar das diversas premiações na Copa do Brasil. Principalmente a vitória na Copa do Brasil e a receita das finais, sem finais e tudo mais. Mas, sim, o balanço vai mostrar tudo direitinho. O Casares também possivelmente vai se explicar. Agora, se vender o jogador, vai ser o Bernalda, né? E aí essa questão de você falar que foi 18 e oferecer 16, faz parte de qualquer negociação lá. Entendeu? Então, pressionando lá as equipes que têm interesse no jogador para oferecerem mais. Até porque o jogador não é um zagueiro qualquer. O que parece vai explodir na Europa, sim. E hoje o São Paulo tem condições também de pedir um pouco mais diferente, por exemplo, do que foi com o Gabriel Sara. Que eu acho que vendeu muito barato, mas não tinha muita saída. São Paulo precisava de ganhar na época, não vencia. Hoje é um time vencedor, venceu a Copa do Brasil. Hoje é um time que tem Lucas, tem Rames. Hoje é um time que vai disputar a Libertadores. Então, o panorama é totalmente diferente. Com finanças um pouco maiores do que foram encontradas. Pelo menos é o que foi apresentado em 2022. Agora, veremos como é que vai ser 2023, né? São Paulo também é o que parece não estar se mexendo para nenhuma loucura. Em relação ao Rames Rodrigues, ele deixa claro que a permanência, até porque tem dois viés aí, né? Tem o Nicola que fala que se aparentar a oportunidade de São Paulo fazer de fazer de jogador, mas também tem outra no sentido que São Paulo tem medo de, por exemplo, de um jogador ir para um outro clube no Brasil e explodir, né? E eles ainda acreditam que o Rames tem potencial para jogar o que eles esperam no São Paulo Futebol Clube. Que tecnicamente ele tem, isso é fato. Entendeu? Aí cabe a ele e o Dorival aí acharem um jeito da coisa dar certo. Entendeu? Falando ainda mais em São Paulo, Pedro Raul para ser reserva do Caleri. Ok. Ok. Para ser reserva do Caleri. Eu não vejo problema. Foi muito bem no Goiás. O Vasco recebeu uma pressão muito grande, como atacante principal não aguentou a pressão, foi para o México. O México tem os números que foram colocados aí. Para ser reserva do Caleri, ok. Agora, o mexicano vai fazer essa troca de graça? Vai fazer esse empréstimo de graça? Acho bem provável. São Paulo vai botar jogador? Qual jogador que esse aqui mexicano tem interesse? Eu acho que o São Paulo deixou claro que tem uma lista de dispensáveis, né? Luan, Jackson Mendes, Abideves, esses três volantes. Isso é claro. Até porque o Dorival hoje tem uma preferência ali pelo Alisson Fábio Maia, por questões óbvias, tem jogado muito bem. E gosta muito do garoto Negruti e tem colocado até o Tales Costa. Então, esses três aí estão bem escanteados. E você tem nomes aí que podem entrar nessa lista? Veremos, né? Veremos os outros que também não devem planificar qual é a vida do Pedro Raul. Se vier, Erisson e David, né? Então, é isso. Faz parte, né? Faz parte. Acho o Pedro e o Raul aqui no mesmo nível dos dois. Para ser sincero, um pouco diferente, mas estigo o Caleri mesmo. Mas vamos ver. Vamos aguardar os enrolar nessas negociações, né? Na verdade, de momento, é só o interesse. Não parece ter ocorrido contato, não. Para fechar, falar das projeções, as disposições de São Paulo são essas, né? Disputar todos os torneios que vai fazer parte. Foco, prioritariamente, aí na Supercopa. Disputa contra o Palmeiras, é um título. Tem a questão financeira. Tem a questão de ser um jogo contra um rival. Tem a questão de ser um título inédito que o São Paulo não tem, até por ser um torneio recente. Então, é isso. Acho que as expectativas para o 2024 são as melhores que as expectativas para o 2016. 2023, a expectativa era participar. Era não cair na Brasileira. Acho que vocês estão lembrados. Não era muito animada, não. E aí você tem uma virada no meio do ano com a tratação do Lucas e do Rames. O desenvolvimento de São Paulo na Copa do Brasil, né? Ao vencer o Palmeiras e vencer bem. A saída do Rogério contra o Dorival. Então, a coisa foi decidir um ano caminhando e a gente chegou à final da Copa do Brasil, fomos campeões e aí a coisa mudou, né? Hoje a gente começa no 2024 com um passeio mais à frente, com o São Paulo podendo disputar torneios e quem sabe se demora e poder ganhar. É isso. Com um técnico que é o atual bicampeão da Copa do Brasil e recentemente, na última edição, na penúltima foi campeão da Copa de Libertadores. Então é isso. São Paulo com muitos garotos, que também a gente viu que o Wigan Gomes vai jogar a Copinha e tem vários destaques aí que podem acabar subindo e ajudando no profissional, né? Mas é claro que é um trabalho, como foi feito com o Beraldo, que ficou um ano ali com o Rogério, até entrar de vez. É um trabalho, mas... Hoje o São Paulo também tem um trabalho de base que tem aparecido e com esse trabalho o São Paulo consegue fazer boas vendas, que é o que vai tentar fazer com o Beraldo. É isso. Entendeu? Então, assim, as expectativas são boas. As expectativas são boas. Claro que a gente queria craques vindo para o São Paulo, mas ainda a questão financeira é um porém. Mas, ao que tudo parece, vai melhorando, ainda mais porque você tem a questão do Superbet, que o São Paulo está guardando uns 30 dias para ver se vai fechar com a sua trocação do Senador, que vai ser uma honra do Brasil. E você tem a venda do New Balance também, que vai pagar mais do que a Adidas. Então, também o dinheiro está entrando em caixa. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ganhando as últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações, segura-se, um ótimo domingo a todos e valeu! E aí, pessoal, eu estou aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Um gráfico de venda. Estou aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou estar atualizado aqui para você ver. Vou clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos de YouTube, a maioria deles eu nem apareço. E dá para ter um resultado legal nos últimos 28 dias. Aqui é o meu saldo, que eu ainda não fiz saque. Então, eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição. Eu te espero lá na AdMembs. Valeu!